Música 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 É realmente uma cura que você não consegue, ela é uma cega, uma chuva que você chega pra prear, você tem que ter umas referências nos molestados, e você tem que saber o que é o infecção, que é o meio da cor, então, pra mim é uma das coisas mais importantes, eu não sei porque é assim, é difícil isso, mas a pessoa tem que ver que ela tem que mexer nesse dedo no nosso primeiro, você vê que é isso. E a lista que vai perder, de verdade, com a minha ideia hoje, é que você perdeu 4 testes no final, que não deixou ele apontar, então, a gente tem que ter uma satisfação, porque realmente, realmente, foi um lugar de roubo, foi o caso do grupo do Tônio. E Tônio, você ultimamente aí tem peito, todo mundo cair da cadeira, ainda bem que a gente tá aí em pé. E pro homem que veio você, né? A gente tem a campanha lá, a hashtag PK400, lá em português, Tônio canal, uma corrida de número 400. A Tônio já disse que 400 vai ser difícil, mas você conserta 250 para a rede aí, Tônio, você tem muita chance de ganhar esse acordo, porque o mundo é muito útil, para ter mais dúvidas, muitas dúvidas, que os estudantes. Então, aqui a gente tá trabalhando com um cargo de colégio, que a gente vai ganhar lá, porque a gente vai ganhar o que a gente tem que fazer, que a gente pode ganhar o que é uma ideia, que eu acho assim. Então, aqui a gente vai pegar o nosso grupo, mas o que a gente vai conseguir pegar o que a gente é que. E tem vários dos sonhos aí, pra você está abrede, na própria ganhasa, talvez no tem que pegar o que a gente vai ganhar na bateria. Só os avais e outros, eu não sei, mas é o que a gente vai fazer. Agora Вcker. E tem várias funções aí que você está abrede, na própria ganhasa, talvez no imaginário, E amanhã, se o palco estiver nas primeiras posições, o que precisamos trocar aqui na passagem? Até porque é na índice, geralmente, não tem isso. E amanhã, se o palco estiver no Brasil, você sabe a nossa cidade que a gente está aqui, né? Para a gente estar aqui. Então, para a gente, é o seguinte, esse cara é um cara que ele tem mais limpa, que ele está aqui sozinho. Mas aí, ele tem que fazer o que ele tem que fazer. Eu estava já no carro, eu vou no carro, eu esqueci do Jackson. Então, continue acompanhando, isso foi legal e que a gente não deve ter pra falar o que ele faz. Tem isso que vai ficar no carro, é ó. Tem que garantir, mas isso vai conseguir. Botinhaopp querida. Bom, tem um japonês que ele sabe a prodigia, nem, sei lá mais, tem quezubá a ele vir aí. Eu posso comprar o que ele aí, eles vão caídrar dentro da cadeira. Fica ligado com a boca pública caído da mercy. Valeu, viu gente? Transcrição e Legendas Pedro Negri